alô alô pessoal tudo bem com vocês aqui é o gustavo e aqui estamos para mostrar um jogo que teve de um clã wars e transmitido do clã hellfire no canal da nossa tweet agora fique com o vídeo curta essa belíssima nação mas antes não se esqueça deixe seu like comente todo aquele blá 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 no escasso achei para ajudar o canal a crescer em toda vida em newmasterclass e apoio ajuda de canal com sub donation como poder ajudar e newmasterclass compre o curso completo e ajude o canal a crescer vamo lá vamo lá pra jogar aqui no canto do direito representando o clã tegozo gaming nós temos o jogador cheese baby aqui no canto do jogador wings da hellfire vamo ver aqui como é que vai ser esse jogo tá bom eu não ab하다 disney bebe que mostrar pronto pro mundo inteiro que ele é bom de queijo e eu já está fazendo a sua fechadinha ali e bora ver como é que vai ser aqui os jogadores já está com um recurso, vai fazer a segunda base provavelmente o companhia não estava indo muito agressivo, pode fazer hein e bem na segunda base já vai fazer seu núcleo cibernético a gente está fazendo o desova até agora é o jogo padrão por parte dos jogadores o portal do cibernético e portal, uma boa passagem por aqui e você seguindo saindo por parte do jogador de Spaber e como é que vai ser esse jogo pessoal, hoje eu dormi mal não estava bem ontem aí eu só, aí o saco vai ficando emoção não foi tão bom hoje eu vou dormir direto hein não dá pra ser não hein vamos ver aqui como é que vai ser aqui olha o avanço rapaz eu vou ver como é que está cara, eu vou nem comentar isso aqui mais fácil que isso aqui impossível para entrar na base mas perto só perto e o Chis Baby se quiser que isso é bem que está aqui agora cruzou o disjuntor e lá vai o jogador Wing se atrever no fone 3 e ali como é que vai ser se enrolando ali para fazer aquele pilarzinho energético e vai avançando atira avança pantalinho bem, vamos lá o jogador Wing já está sendo mal porque pelo menos uma parte boa de perder de tempo aqui nessa brincadeira se deve dar seus aglídeos no fim tem que estar na frente na partida né mata matou ainda estava aberta a porteira e vamos vendo ali como é que vai ser a aglutividade ainda não saiu vamos ver como é que foi não ficou errada entregar a cabeça aquelas tropinhas dizerem como as tropas do Fang são mais importantes para os oponentes sem ver como vai ser a pressão do Wings, não, não, não para! Agora o Wings está tendo a sua terceira base, dando mais trabalhadores, assim como mais suzerante. O Wings defendendo o possível. Oh, rapaz, perdeu ali, vamos ver ali agora, rapaz. Já está com velocidade, hein? Como é que vai ser? A defesa foi feita. Os robóticos, o portal. Antro e mais Ignídeos? Caramba, meu, é muito Ignídeo em ação. Só avançar, só avançar, demorou para avançar. Rapaz, você matava... O Wings está dando muita brecha, cara. Ele estava num passe só. O jogador Wings na base do oponente. Já vai tentar avançar o Wings no lugar ali, como é que eu tenho que dar facilmente? Daqui a pouco é só, porque ele vai fazer o portal de dobra, que vai matando os celeranos do seu oponente. Escaparem com aquele... E mais e mais Ignídeos, hein? Para que um Arata de Sporos? Não entendi essa não, eu peço não entendi essa. A carga e... O Mortau está saindo. E mais e mais Ignídeos, tem que ter dado em entrar na base do seu oponente ali. Vamos ver no arito do manco que vai ser conseguiu. Daqui a ele fez tudo isso. Rapaz do céu. A defesa do Wings está muito boa até agora, viu? O problema do jogador nele pode ser o que? Toque de barato e pináculo. Vamos ver ali que agora quem vai para ataque é o jogador Protolas, acima do jogador oponente ali. Vamos ver como é que vai ser esse ataque. Eita, tem um mortalzinho de barato ali, hein? Meu Deus, olha aquele mortalzinho de barato avançando para cima do seu oponente ali, ele vai avançando como pode. Olha ali como é que está, como é que está o andamento da pesquisa de carga, ele vai ter carga, viu, o jogador Wings. 10 segundos, ué, ataca, fio, o Wings está começando a atacar, ele vai ter que atacar logo antes de pôr a gente cair esse negócio ali. Vindo ali como é que vai ser ali, olha o avançador Wings ali, capaz de atar aqueles mortais que tem que atacar na pequenas baratas e tem que proteger aqueles mortais que não podem cair, isso ae Wings. Feito o seu ataque, como eu falei, protegeu o imantral, que foram as baratas, e depois utilizou o contra-ataque, basicamente matando o oponente, que foi tentando avançar os zanguinhos por cima do jogador. O oponente, hein? Bem, peraí, como é que vai ser? Vai fazer pau? Ah, eu vou acabar a ser pau, coisa de nada, hein? Bem, agora eu vou mandar para o outro lado. E aí eu saí o primeiro amostadista, que é uma amostadista não fazer muita coisa não, hein? O oponente tá fazendo muita coisa não, olha ali, rapaz, quase mais gringos. Estão saindo... E aí... Chamada estatãs fortizada... Rapaz, Wings, é só atacar o oponente, hein, cara. Ele já tá muito fortazes no jogo. Ó, doze trabalhadores... Enquanto será base, ele tem um jogo já. Não, Wings, recua não! Mas se o povo acha que o povo recua, eu não sei porque os povos recuam. Agora sim, mas eu bem, hein? Dez trabalhadores, e vai matar aquela base... Aliás, você deixou um antro vivo, Wings. Como toca de barato, tá tudo, hein? E aí, você ali, é só focar nessa equipadora. Se ela cair, rapaz... Avança, Wings! O Wings tá com medo de avançar. Ah, o Wings tá com medo, rapaz. Não tem outra... Não, não. Quer ter matado essa base aqui. E... Vamos ver como é que vai ser. O problema do Wings, o que ele quer fazer não é assim. Por quê? Ah, tá. Ele tá atirando no possível... Viking. Pente. Vamos ver como é que vai ser ali. Olha como é que tá sendo ali o ataque dele. GG! Vitória do Wings! É isso aí, galera! Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Siga-nos no Twitter. Um abraço e tchau! 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 Tchau!